Rolou uma atualização no CSGO, trazendo o aguardado desconto das cápsulas do Major. Esse desconto que sempre vem, né, de praxe a Valve lançar ele, cerca de um mês depois de um Major, onde a gente tem aí as cápsulas 75% mais baratas. Muita gente já tava pensando que esse desconto poderia não vir, tinha gente já comprando cápsulas a 5 reais pra investir, mas é bem comum a Valve lançar esse desconto, tá? E agora as cápsulas caem de 5 reais pra apenas 1,29 cada. E eu vou discutir com vocês rapidamente nesse vídeo quais seriam as cápsulas que eu acho boas pra se investir. Muito provavelmente, durante as próximas semanas, vou comprar uma grande quantidade de algumas dessas cápsulas, não todas, porque eu quero pensar num investimento a longo prazo que mais vai dar retorno. Ou seja, uma dessas cápsulas aqui provavelmente vai estar custando mais do que as outras quando esse desconto se encerrar, que deve acontecer talvez daqui dois meses. A gente não pode prever ao certo, a Valve nunca dá certeza de nada, então é uma teoria, talvez, que esse desconto aqui do Paris vai acabar junto com o lançamento do CS2. E, por sua vez, pode acontecer aí perto de agosto, tá? É o que apontam os rumores. Então eu diria que a gente tem um mês e meio, dois meses, pra comprar essas cápsulas aqui com descontos. E aí E aí E aí Bom, já dei uma rápida olhada aqui no marketing da Steam pra tentar entender o que é que tá acontecendo. E algo que eu vou fazer durante os próximos dias e semanas é vir aqui no mercado da própria Steam e procurar tanto as cápsulas quanto os adesivos do Major de Paris, focando não no preço delas, porque aos poucos todas vão estar custando aí R$1,29, inclusive no mercado da Steam. Mas o que eu vou olhar é a quantidade em oferta. Porque, galera, aquela lei básica da oferta e demanda, a lei do mercado, é que decide o preço das coisas. E eu tenho quase certeza que eu já sei qual que é a melhor cápsula desse Major de Paris pra se investir. Mas isso a gente vai analisar ao longo do tempo, porque se essa cápsula que eu penso que é muito boa tiver aqui listada em oferta numa quantidade muito alta, assim, até de mais, por exemplo, o dobro ou o triplo de uma outra cápsula, a gente começa a ter indícios de que a cápsula tá sendo gerada em quantidade muito grande. Mas indo direto ao ponto, já vamos analisar a cápsula que mais tá sendo listada na Steam, ou seja, a cápsula que mais tem oferta, que é essa cápsula Contenders, tá? Ela tá numa quantidade anunciada acima de todas as outras. Penso eu que é porque nessa cápsula dropa o mouse holográfico de Paris 2003, o adesivo holográfico de times mais caro desse campeonato. E eu sempre olho mais pros adesivos holográficos do que pra dourados, do que pra glitter, qualquer coisa, porque, vamos ser sinceros, os holográficos que mandam no mercado. São esses stickers holográficos que nos antigos majors se provaram ser mais valiosos, ter uma valorização realmente maior do que outros adesivos gold, paper, glitter. E esses dois adesivos que a gente acabou de ver nas suas versões holográficas, fluxo e mouse, eu acredito que serão bons stickers e bonitos. Então, se esses dois aqui, e os outros, é claro, valorizarem, a chance dessa cápsula aqui subir muito de preço quando o desconto terminar é muito grande. Cápsulas Legends também sempre são geradas numa quantidade alta. A gente viu que era a segunda cápsula que mais tinha oferta, tá? Essa daqui, a Legends. Aqui dentro a gente tem o segundo adesivo holográfico de times mais caro, que é o adesivo da Fúria. E esse adesivo da Fúria holográfico de Paris 2003, ele ficou bem diferente. Ele no CS2 também tá muito bonito. E colado em skins, cara, pra mim ficou sensacional. Esse sticker tá sendo utilizado demais pra fazer crafts. E é outra coisa que eu vou analisar durante os próximos dias. Por quê? Com os preços das cápsulas caindo, consequentemente, os preços dos adesivos caem também. Não necessariamente 75%. Mas a gente já viu o Fúria holográfico cair, só nessa noite da atualização, de R$55,00 pra agora R$34,00. Ou seja, todos aqueles que estavam esperando um momento bom pra comprar adesivos, pra fazer seus crafts, agora chegou esse momento bom. E é provável que esse adesivo aqui caia um pouco mais. Não tô falando que agora é o momento de comprar. Ele pode cair pra, por exemplo, abaixo de R$30,00. É bem provável que isso aconteça. Portanto, uma segunda dica, se você quer saber se um adesivo tá sendo aplicado a uma grande quantidade ou não, tem o site CSGO Float. E aqui, por exemplo, eu posso checar quantas vezes já foram criadas skins com 4 Fúrias holográficos de Paris 2003. Olha só, já temos 500 craftss diferentes com 4 stickers. Só com isso aqui a gente consegue saber que 2.000 stickers Fúria holográficos de Paris 2003 foram aplicados. Na realidade é mais, porque também tem crafts que não tem 4x. E, pois bem, se esses números crescerem demais e provavelmente eles vão, isso significa que esse sticker tá sendo bem utilizado pra ser aplicado em skins. E, possivelmente, é uma boa opção de investimento. Porque durante esse desconto eu não vou procurar investir apenas em cápsulas, mas eu também vou encontrar stickers holográficos legais. O que me traz pro segundo ponto desse vídeo, que são alguns stickers holográficos de assinaturas que eu tô prestando atenção. Um em específico, inclusive, a própria cápsula desse sticker que é a cápsula Contenders Autógrafos que segura os dois stickers holográficos mais caros desse Major, galera. Em segundo lugar, o Rops holográfico de Paris 2023. Em primeiro lugar, o incrível VSM holográfico que tá sendo o sticker holográfico mais caro do Major. E esse sticker promete, mano. Esse sticker é um dos que eu com certeza vou investir, mas eu vou esperar o preço dele cair um pouco pra não comprar alto, simplesmente, né? Eu tô esperando o fundo. Esse é um sticker que tava sendo comercializado sempre acima de 100 reais. E a gente teve hoje a primeira venda aqui abaixo de 110 reais, cara. Isso nunca tinha acontecido na Steam desde o dia que o sticker tinha sido lançado. E agora a gente provavelmente vai ver algumas vendas abaixo de 100 reais. E aí que eu posso começar a investir nesse sticker. Olha, ele no CS2 tá sensacional. Eu tô pensando, sinceramente, em fazer um craft em uma das minhas skins. Eu analisei esse adesivo aplicado e eu gostei demais, tá? A gente tá olhando aí uma skin com 4 VSM holográfico. E eu me arrisco dizer que esse sticker pode ser, sim, o novo Rops holográfico. Depende de alguns fatores, mas ele pode se tornar um sticker caro. E, realmente, se ele se manter aqui no topo como o sticker holográfico mais caro do Major de Paris, vai continuar chamando atenção. E a gente sabe que não é um sticker que é dropado em muita quantidade. O sticker de autógrafo, ele é mais raro. A cápsula onde dropa o VSM, pelo que eu percebi, é que menos tem oferta na Steam. Mas, na realidade, eu sei que rolou uma manipulação no preço dessa cápsula. E eu acho que pode estar conectado com o sticker do VSM holográfico ser o olho mais caro. Ontem, um dia antes do desconto rolar, essa cápsula foi manipulada em massa. Vocês podem perceber aqui, do nada, 229 unidades dessa cápsula foram vendidas no mercado da Steam. Isso é muito mais do que normalmente. E o preço da cápsula, por um instante, chegou a 20 reais. Detalhe, essa caixa já estava custando, tipo assim, 3, 4 reais desde o lançamento. Portanto, eu acho que esse pico de valorização aqui foi um comprador tentando manipular o preço, comprando todas as 200 cápsulas que estavam listadas no momento. E tentando mais tarde fazer uma manipulação novamente, comprando as cápsulas restantes aqui. Mas agora a gente já vai ver o preço dessa cápsula desabar. E essa seria a terceira cápsula que eu pensaria em investir. Autógrafos de Contenders. Junto aí com as cápsulas Legends e Contenders com adesivos de times, tá? Se eu fosse escolher 3 cápsulas, seriam essas. E eu pegaria aí em quantidades iguais para ter uma chance de estar investindo na cápsula que mais vai valorizar ao longo do tempo do Major de Paris. E penso eu que vai ser uma dessas 3. Pois bem, o que fazer agora se você quer começar a investir no Major de Paris, seja em cápsulas ou stickers? Bom, vamos direto ao ponto. Eu investi nos stickers de Stock Home, nos stickers de Antwerp, e eu percebi como que funcionam esses investimentos. E você comprar cápsulas sempre vai ser um investimento um pouco mais conservador do que comprar stickers. As cápsulas têm a tendência de valorizar de uma maneira mais devagar e sem manipulação. Enquanto os stickers podem sofrer manipulação, podem estar aí na boca da galera. E o adesivo do VSM holográfico, por exemplo, é um dos que eu penso que vai estar na boca da galera. Mas a gente tem que com certeza esperar o preço dele cair para aí sim investir. Se vale ou não a pena abrir cápsulas nesse momento, eu nunca gostei muito de abrir cápsulas, né? Recentemente eu fiz uns vídeos onde eu cheguei a abrir mais de 1.500 cápsulas e não dropei quase nada. Então agora eu vou fazer uma estratégia completamente diferente. Eu vou vir com uma abordagem que é outra. Eu não vou comprar cápsulas para ficar abrindo e apossando e tentando conseguir o sticker mais caro. Totalmente pelo contrário. Eu vou comprar os stickers que eu acredito e vou comprar as cápsulas que eu acredito. Deixei dezenas de storage units apenas para fazer isso, para deixar os meus investimentos aqui e vou compartilhar com vocês depois de fazer uma análise mais profunda e decidir exatamente quanto de cada sticker eu vou comprar e quanto de cada cápsula. O que eu posso terminar dizendo é que é uma oportunidade única e todos os investidores de skins e adesivos de CS vão estar de ouro nessa oportunidade que é o último major do CSGO. O único major desse ano de 2023 e que tem stickers muito belos principalmente holográficos e dourados que estão assim demais mesmo lá no topo do nível. Nesse vídeo eu não consegui dar para vocês uma ideia completa do que eu acho que vai acontecer nesse mercado porque acaba de sair esse desconto. Mas se a gente para para comparar por exemplo cápsulas de 2021 cápsula Challengers versus a cápsula Legends daquele ano enquanto a gente teve a primeira cápsula Legends saindo lá dos 1,20 e batendo um topo de 72 reais a segunda cápsula que a gente olhou a Legends ela saiu dos mesmos 1,20 mas só chegou num topo de 20 reais. O que foi a diferença? Muito simples os stickers dentro das cápsulas aqui a gente teve stickers que não hypearam que não foram tão manipulados por isso a cápsula só bateu um máximo de 20 reais que já é um investimento insano você comprar por 1 real e vender por 20 mas essa cápsula que saiu de 1 real e bateu no topo de 70 tinha o mouse holográfico um sticker que inclusive eu investi um pouco e pelo fato dele ter hypado muito e subido muito de preço ele levou a cápsula junto com ele e é basicamente assim que funciona esse mundo de investimentos em adesivos se você quiser se dar bem você tem que analisar o adesivo que você mais acredita e investir na cápsula dele é assim que funciona onde eu não diria pra você colocar o seu dinheiro de jeito nenhum é nas cápsulas de autógrafos nos campeões tá? isso daqui sempre é uma furada e eu diria que no geral as outras cápsulas de autógrafos as cápsulas que não tem o autógrafo do VSM talvez não sejam tão interessantes assim a gente teve no passado por exemplo muita gente tentando conseguir um adesivo dourado do Monese quando foi o primeiro o adesivo dele só que agora já não é o caso não é o primeiro esse aqui é o segundo então não é mais o único sticker gold portanto eu não acho que essa cápsula aqui seja tão interessante de autógrafos dos times challengers e o mesmo eu diria pros autógrafos dos times legends são players que já tiveram muitos stickers aí adicionadas no CS um ou outro time novo apenas e no geral a minha opinião baseada simplesmente no que eu penso é essa não estou falando pra vocês faça ou não faça tô dando aqui a minha visão subjetiva e pretendo analisar um pouco melhor esses dados e trazer pra vocês daqui a uma semana com bastante pesquisa e análise a minha resposta a respeito de qual é a melhor cápsula e qual é o melhor adesivo pra colocar o seu dinheiro e onde eu vou estar colocando o meu dinheiro eu vou mostrar pra vocês é claro eu sei que eu fiz esse investimento uma vez e deu muito certo quando eu comprei esses adesivos holográficos a um preço muito barato e eu quero fazer de novo e acertar a longo prazo com outros stickers qual é a sua opinião qual desses stickers holográficos que eu mostrei hoje você acredita que tem potencial pra valorizar ao longo do tempo e se manter no topo aí como adesivo mais caro do Major deixa nos comentários pra mim em breve eu volto com mais informações mais opinião aí sobre esses adesivos do Major e também sobre outras oportunidades que vão ser aí apresentadas pra gente em adesivos de outros campeonatos quando esse desconto de 75% se encerrar a gente se vê no próximo vídeo um abraço falou o melhor crash de CSGO 100.GG com 100% de bônus no primeiro depósito milhares de skins disponíveis use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito e todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o Lugin 30 link na descrição e todos os futuros não se vê no próximo vídeo e todos os futuros não se vê no próximo vídeo